39. Demônios no deserto? Fale com o louco. Tá bom, vamos lá. Vamos falar com o louco. É porque eu não posso fazer as missões principais agora. Ah, com certeza eu vou fazer viagem rápida. Olha aqui cidadão, tem um monte de leão aqui. Tô tentando te proteger. Olha um só. Ainda bem que o leão é mais corajoso do que muito arqueiro aqui nesse jogo. Tem mais? Deixa eu ver. Tem. Eles estão atacando a mulher. Aqui é perigoso, mulher vaza daqui. Ah, mas o bode já tá morto já. Eu tenho que fazer viagem rápida. Cinco quilômetros? Ah, tem um. Ah, misericórdia de arra. Esse cara aqui, dá para eu bater tranquilo. O negócio é onde é que fica? Aqui eu já abri? Não. Mas eu já vim para cá. Eu já passei por essa cidade com certeza. O mais perto é aqui, né? Não tem jeito. Beleza, o negócio tá para lá. Ainda tem coisa desconhecida para cá também que eu não fiz ainda. Não, mas o objetivo agora é outro. Vou pegar o cavalo e já vou direto para lá. Porque quando você mata um mercenário, você tem muito mais... Como é que posso dizer? Você ganha mais XP, tudo melhor. E tem uma estátua aqui, ó. Calma aí, deixa eu quebrar essa estátua aqui. Pronto, destruí a estátua de Ptolomeu. 900 metros pra lá. Acho que dá para dar a volta aqui. Vamos lá. É, mas eu faço questão de quebrar esse cara aqui. Ih, rapaz. Estão escoltando alguém ali, ó. O local Dionysius. Tá, já já eu volto no... No camarada que eu tenho que fechar ali. Cai aí. Melhor não chamar a atenção aqui. Alto! Não saia daí! Que alto o que é, rapaz? Tem alto não, aqui é baixo. Ó, o cara já acordou ali. Vocês ficam tudo alerta aí, ó. Olhos abertos. Não vão nos emboscar. Estou aqui. Pode relaxar. Deixei ele achando que ele encontrou um negócio que ele queria. Ué, como é que você me viu daqui? Tem mais? Ah, tem outro ali em cima. Tem umas paradinhas aqui. Tem uma parada azul ali embaixo. Local concluído. Ordem de requisição. Tudo bem. Cadê o... O cara... Ele já veio pra cá, ó. Calma aí, rapaz. Que você não perde por esperar. Uai. Uma hora ele sobe. Outra hora ele não quer subir. E aí? Uai. Ah, esse mal acabado aqui. O cara fugiu mesmo. Achei que você era mercenário. Você não é o brabão que mata todo mundo? Vem logo. É, o meu cavalo demora um ano pra chegar. Ó, não vou nem sair do cavalo, quer ver? Derrubou meu cavalo. Não acredito nisso. Bora, vai tomar com escudo e tudo. Vem logo. Toma. Agora é o final. Aprender. Executar. Esse daqui é o que? 6 de 10? Ah, espada dupla. 72, mas é muito ruim essa espada ali. Nem vale a pena. Bora, cavalo. Estão levando quem aqui? Cleópatra? Pois é, acho que se o meu cavalo chegar aqui, eu já vou estar lá no destino antes dele. Tem que ter uma saída. Tem que ter uma entrada. Ah, é sério que não tem uma saída? Beleza, o cavalo não quer sair. Vamos respeitar a decisão dele. Dionisius. Que nome esquisito. É porque eu sei quem é Dionísio, né? Mas enfim. Vamos dar a volta aqui para a gente poder chegar no nosso objetivo. Tem dois, né? Ah, mas aquilo ali a gente vê depois. Vamos nesse aqui primeiro. Um lugar deserto, né? É meio esquisito. Diga. Diga. Os monstros os levaram quando estávamos na fazenda. Deuses! Nos ajudem! O que houve com você? Todos fomos atacados por demônios. Pegaram o garoto! Que garoto? Por que ninguém pediu? Eu tentei. Mas eu sou um fazendeiro, não um guerreiro. O garoto estava louco. Achou que poderia lutar com os demônios. É só um garoto na torre quebrada. Eu rir. Fernanda conversa piada, hein? Eu rir. Eu rir. Eu rir. Torre em ruínas? É pro lado de cá, então. É aqui. É só animais, pô. Ah, são hienas. Tem nada de demônio não. Bora. As vienas fugiram pra lá. Qual é? Garoto. Por que você está aqui sozinho? Isso é problema meu. O que um protetor está fazendo? Há rumores de aldeões desaparecendo, demônios e um garoto perdido. O nosso vilarejo não desapareceu. Fomos levados por bandidos. Eu fui o único que sobrou. Mas eu vou voltar para salvar o meu pai. Se for pro deserto sozinho, você vai morrer. Então vou morrer. Eu tenho que... Ih, mas tá rebelde demais, hein? Você é corajoso, mas tô. Então vou deixar você morrer, então. O dever de um filho com um pai é viver. Não posso te deixar ir sozinho. Venha se quiser. O meu dever é salvar o meu pai. Vamos lá para entrar em cima. Esp parte do meu pai. Esp parte do meu pai. O meu pai é um filho com uma compra as áreas raras, Obrigado.